Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, né bem? Aquele joguinho top, né tropa? O... das galáxias, né bem? Não ia falar um nome aqui meio esquisito, né pra gente falar, mas é melhor não falar, não é mesmo? Bom, galera, eu tô aqui com um amigo meu, tropa. Esse amigo meu a gente jogava aquele outro jogo lá junto, né tropa? Até tinha parado de jogar, né? E aí eu continuei jogando, né tropa? E agora, na versão Alpha, galera, a gente até tentou jogar junto, só que não tinha como jogar, né tropa? Por causa do servidor. E dessa vez a gente acabou caindo no mesmo servidor, galera. E aí a gente tem o número um do outro aí no WhatsApp e a gente fala, mas vamos jogar junto, Platinovski. E aí já demoluímos... e destruímos. Destruímos uma base e aí juntamos nós dois em uma base só, né? Platinovski! Bom, galera, finalzinho de semana acabando já, né Platinovski? Hoje já é domingão, né bem? Amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo, não é mesmo Platinovski? E eu espero que você comece o dia novamente, porém fazendo tudo diferente, não é mesmo Platinovski? Ah, bamba! Bom, vou aproveitar e vou dar uma dica pra você, né galera? Na verdade é um conselho, né bem? Qual que é, tropa? É o seguinte, sabe como é que você faz pra começar o dia bem? Você tem que pensar o seguinte, como que foi o dia de ontem, né? O dia antes, se tava melhor do que hoje, não é mesmo Platinovski? O que você faz pra saber se você tá fazendo a coisa certa ou a coisa errada, bem? Se você tá fazendo o certo pra você mesmo ou se você tá fazendo totalmente ao contrário, né? O que você não deveria fazer pra você mesmo. É só você pensar o seguinte Platinovski, você queria voltar pra onde você tava ontem? Não tô falando de lugar não Platinovski, eu tô falando da situação. Por exemplo, né bem? Se você não quer voltar na situação que você tava ontem, quer dizer que hoje você tá melhor do que ontem. Por quê? Porque você não quer voltar pra lá. Então você hoje tá melhor do que ontem, ou seja, você tá fazendo a coisa certa Platinovski. Agora, se você quer voltar pra situação que você tava antes, quer dizer que agora você tá numa situação pior do que antes. Então, você está, obviamente, né Platinovski? Fazendo alguma coisa errada, não é mesmo? Bem, então tá na hora de você fazer o melhor seu, né Platinovski? Tá pensando nisso? Platinovski? Bom, e agora aproveitar também, tropa, falar um assunto muito importante pra vocês, tá galera? Esse servidor aqui que eu tô gravando pra vocês, galera, no caso eu já até quitei desse servidor aqui, tá? Por quê, tropa? O que aconteceu? Essa questão da base parede dupla, tá galera? É proibido isso daí, tá tropa? Tem um moderador aí que veio falar comigo e a respeito disso daí, galera. E não pode usar mais esse negócio de parede dupla, tá tropa? Isso daí pode até dar ban. Por isso que eu já até decidi começar outro servidor, tropa, por causa disso, tá galera? Porque é melhor destruir a base, né tropa? Melhor do que ficar ali usando um tipo de bug, essas coisas, que se não pode usar, então não vamos usar, né tropa? Não vamos estragar o joguinho que tá tão top, né galera? Um joguinho que a gente esperou tanto tempo aí, né? Então se você também, Platinovski, usa base parede dupla, esse tipo de coisa, dá Wii pra sua base, faz outra base. Ou então você muda do servidor, sei lá galera, só simplesmente destrua esse negócio de parede dupla, tá? Outro tipo de bug também, galera, vi muita gente também rifando, né? O gabinete no roof, esse tipo de coisa, igual faz naquele outro jogo, né tropa? Então não faça esse tipo de coisa, tá galera? Quando você vê algum tipo de bug, tira um printzinho ou grava e manda lá no Discord, galera, pros moderador, tá? E rapidamente, galera, eles vão responder você. Outra coisa que eu vejo também é muita gente reclamando, perguntando, né, na verdade, né tropa? Como que baixa o jogo, Platinovski, é só você seguir o Discord oficial do jogo, tá? Procura lá no Facebook, Project Evo, ou então você vai no Discord, tá? Bom, na verdade, você procura no Facebook ou no YouTube, galera, e lá vai ter o link do Discord oficial do jogo, galera. Você procura lá rapidinho, que eles vão ter o maior prazer do mundo de te ajudar, tá bom? Os moderadores lá, galera, eles são bem eficientes e eles te respondem rapidamente, tá? Só que lembra de uma coisa, Platinovski, você não é o único, tá bom? Tem centenas de milhares de pessoas jogando esse jogo e milhares de pessoas, ao mesmo tempo, precisando de ajuda, né tropa? Então eles estão fazendo o melhor deles ali e com certeza estão fazendo. Bom, tropa, acabamos de encontrar esse Platinovski, tava farmando rua, agora a gente vai procurar ele aqui e vamos tentar seguir ele até na base dele, né tropa? Na verdade, vamos tentar matar ele, né, galera? Se a gente não matar, a gente vai seguir ele até na base dele. Platinovski, acelera, Platinovski. Tenta chegar bem mais pertinho, galera. Opa, travou, boa. Ah, já sumiu, Platino, desgraçado. Vem, liberadão, liberadão, liberadão. Ué, acertei o outro? Ah, tá, lagou. É o que eu vi aqui. Aí, vambora, acelera, bem, acelera, acelera. O outro Platinovski lá tá nas colas dele. Eu falei, Platinovski, não perde ele de vista. Vamos até na base dele, bem. A respeito da base e parede dupla, galera, como vocês sabem que parede dupla não é um bug, né tropa? É, na verdade, uma construção, né? É só você puxar as novas fundações e depois puxar as outras fundações triangulares. Então não é um bug, né? É um modo de construção. Porém, falaram que não pode fazer isso daí, galera. Então, eu vou até perguntar pro moderador depois pra eles pesquisarem sobre isso daí certinho. Pra ver se realmente não pode usar, né tropa? Porque às vezes ele tá pensando que é bug e, na verdade, não é um bug, né tropa? É um modo de construção. Mas, enquanto isso não for resolvido, tropa, vamos evitar de usar esse tipo de coisa, tá? Pra evitar de tomar ban também, né Platinovski? Pra depois não ficar reclamando. Ah, tomei um ban sem motivo. Não, você já tá sabendo, tá? A partir desse vídeo com todo mundo também. Passa essa mensagem pros Platinovski, pra quem tiver usando qualquer tipo de bug, tá, galera? Reporta o bug, não fica abusando de bug, tá? Porque vai tomar ban, galera. E depois você não vai poder jogar o teste beta. Depois você não vai poder jogar o outro teste que vai ter também. E aí você acaba se lascando, tá? Ó a base dele aqui. Ai, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Libera dano, tomou 29. Chute 29, morreu com a bosta. Platino, respeito alfa bem. Ai, aqui é a sua base? Ele já vai tomar raid. Ele tá com o Ember ainda por cima. Coitado, tá com o Ember na mochila e farmando rua. Ei Platino! Abam! Cuidado, viu? Ela explode. Ué? Eu tô doido ou eu tô indo mais de uma bomba? Libera dano, morreu com a bosta. Boa. Ué, galera, eu não entendi. Parece que foi seis bombas aqui, cinco, sei lá. Eu até perdi as contas agora. Ei Platinovski. É, uma outra coisa também, galera. Uma coisa que eu achei errado no jogo, né? Hoje, por exemplo, eu fui raidar uma base e o cara ficou reconstruindo... Não, reconstruindo não. Recuperando a base, né, tropa? No caso ali, restaurando a parede que eu tava raidando, né? Acabei que gastei... Eu tava com 40 dinamite. Gastei as 40 dinamite e o cara só reparando, reparando, reparando. Não tem uma... Uma quantidade, né, galera? Que você pode reparar. Eu achava... Na verdade, no teste Alpha era assim, né, tropa? Tinha a quantidade certa que você podia restaurar. Aí depois você ficava com o tempo, né? Então não atrapalhava ali quem tava tomando raid, né, tropa? O pior seria você conseguir recuperar, restaurar a base ali, a parede que tá sendo raidada umas duas ou três vezes e depois dar um tempo aí de mais ou menos um minuto, né, tropa? Pelo menos, né? Pra não ficar tão ruim também pra quem tá tomando raid e nem pra quem tá raidando também, né, galera? Não, não tem qualquer motivo também pra você raidar uma base, né, galera? Se o cara estiver online, é só ficar restaurando lá o resto da vida. Uma hora sua bomba acaba e acabou. Não tem mais o que fazer, não é mesmo, Platinovist? Então, é... É uma coisa que eu vou reportar pra eles, né, galera? Ver se eles colocam um tempo nisso daí, né, tropa? Uma quantidade de vezes, depois um tempo, igual é nos outros tipos de jogos, né, tropa? Você consegue recuperar uma quantidade de vezes ali e depois você fica com um tempo de um minuto mais ou menos. Falando em tempo, galera, outra coisa também que eu achei bem ruinzinha é a questão do tempo de cama, né, tropa? O tempo da cama ali, se eu não me engano, é dois ou é três minutos, galera? Que dá pra você... Porque você tem que ficar esperando, né, pra renascer de novo. Fiz o teste ainda na questão das camas. Quantas camas dá pra você colocar na base, né? Tropa, se é igual no Rush, por exemplo, que dá pra você colocar só uma. Depois das outras, você tem que colocar longe. Esse tipo de coisa, né, galera? Sem falar do tempo que você tem que ficar na cama, né? E falando em cama, não sei se tá certo isso, galera. Se o jogo é assim mesmo, né? Mas o tempo da cama em si, ela tá maior do que o tempo do saco de dormir, tropa? O saco de dormir, se eu não me engano, tá dois minutos e meio ou dois minutos. Não lembro direito. Mas a cama eu sei que tá mais de oito minutos, galera. Então tá meio trocado, né? Não sei se é assim mesmo. Ou se a gente tá acostumado com outro jogo, né, galera? Que é o contrário, né? Mas eu não sei. Vou reportar esse pra eles também, se for alguma coisa que esteja errado. Com certeza vão corrigir isso daí também, né, tropa? Agora vamos conversar um pouquinho, né, Platinovus? O que você tá achando pra você que tá jogando o teste beta aí? O que você tá jogando? O que você tá achando do joguinho, Platinovus? Comenta aí no vídeo do Alpha, bem. O que você tá achando do joguinho? O que você acha que pode melhorar? O que você acha que tá top demais? Não pode mexer? Enfim, galera. Comenta aí no vídeo como que tá o joguinho pra você, bem. Pra mim tá simplesmente perfeito, tropa. Ó, cinco bomba óleo. Quer dizer, cinco dinamite. Vai falar em bomba óleo. É outra coisa também, né, galera? Que eu vou reportar a questão da bomba óleo, né? Vou pedir pra eles colocarem, né, tropa? Uma bomba óleo. É, outra coisa também, galera. Quando vocês forem falar qualquer coisa, reclamar do jogo, qualquer coisa, galera. Entra no Discord lá e fala com os moderadores, né, tropa. Não fica mandando mensagem direto pros desenvolvedores lá. Porque senão você vai acabar atrapalhando o trabalho deles, tá, galera? Vai acabar congestionando lá o trabalho deles, tá? Porque eles têm muita coisa pra fazer, tropa. Ao mesmo tempo que eles têm que responder alguém, ao mesmo tempo eles têm que trabalhar, têm que corrigir bug, têm que cuidar o que tá acontecendo, enfim, tropa. Então evita isso daí, tá, galera? Sempre é pra isso que existe os moderadores BR, tá? Pra vocês cuidar e pode ter certeza, galera. Eles vão te responder o mais rápido possível, tá bom? E como eu falei, né, pessoal? Eu só tenho em mente que você não é o único que tá ali pedindo ajuda. Essa questão aí também, galera, é outra questão que eu tô realmente muito satisfeito, tropa. A questão da moderação do jogo, né? Por isso que eu tô tão satisfeito com esse jogo, galera. Eu tô realmente com um sentimento de satisfação, tropa. Literalmente mesmo. Hoje mesmo eu até respondi umas perguntas lá no Discord, tropa. Questão do... Pra quem é criador de conteúdo, né, galera? Teve que responder umas perguntas lá. E eu até falei, tropa. Eu tô com um sentimento realmente de satisfação mesmo deste jogo, tropa. Em qualquer sentido, galera. Tanto o jogo, a jogabilidade... É excesso aí de uma... Exceto, na verdade, né, excesso, né, bem? A movimentação do personagem, né, galera? Tá um pouquinho meia dura ainda. Mas isso aí com certeza vai ser arrumado mais pra frente, tropa. Todo jogo que lança, a questão de movimentação é assim, né? Até eles irem arrumando certinho e ficar certinho o jogo. Vai ficar assim, né, tropa. Melhorando cada vez mais. Mas enfim, galera. No geral, eu tô muito satisfeito mesmo com o jogo, tropa. Muito satisfeito mesmo. Eu realmente... Tudo que eu espero de um jogo de sobrevivência tem aqui, galera. Tudo. Até os gráficos, galera. A questão de gráficos, essas coisas assim. Pra quem joga no básico ali, né, tropa. Fica um gráfico assim bem esquisitão, né? Bem liso, né, tropa. Não tem capim, esse tipo de coisa. Mas aí conforme você vai trocando de celular, galera. Vai melhorando seu celular. Você pode melhorar também o gráfico, esse tipo de coisa. No meu aqui no caso, eu tô com um celular top de linha, né, tropa. Que é o Rock Phone 5S. E ainda assim, eu não tô usando no último gráfico, né, tropa. Tô jogando no penúltimo ali. E é esse gráfico que tá aqui que vocês tão vendo, galera. Tá simplesmente perfeito, tá? Pra mim tá muito bom, tropa. Muito bom mesmo. Eu acho que não precisa mais do que isso, né, galera. Porque se melhorar essas coisas, começa a travar celular. Começa a bugar isso e aquilo, né, tropa. Então, eu sempre falo também, né, galera. Se você quer um gráfico top de linha, tão realista. Você tem que jogar jogo de PC, né, tropa. Não existe celular que vai aguentar isso daí. Então, pra mim, galera. Na minha opinião, pra mim, esse gráfico aqui tá simplesmente perfeito também, tá? E como eu falei, né, tropa. Não tem o que reclamar, galera. Pra mim, simplesmente não tem o que reclamar desse joguinho. Bom, a gente tá raidando bastante base aqui, né, tropa. A gente tá conseguindo bastante loot. Até a gente tá começando a jogar coisa fora já, ó. Então, a gente vai aproveitar e levar esse loot pra base aqui. E depois a gente volta, né, tropa. Tem uma outra basinha aqui do lado. Agora tem outra coisa também, né, tropa. Agora dá pra você construir uma outra... Na verdade, um quadradinho, né, tropa. Uma base reserva ali. Um quadradinho reserva. Só que não dá pra você colocar gabinete, né. Você pode colocar isso aí, tropa. No caso, quando você for raidar, você pode fazer um quadradinho na frente da base. Esse tipo de coisa. Pra você conseguir guardar seu loot, né, Platinosa. Que esse quadradinho, galera. Esse charvãozinho, ele fica ali por uma hora, né. Aí você pode escolher também, galera. Quando você for mudar de base, por exemplo, você pode escolher se você quer ficar com aquele jarvão. Ou se você quer ficar com a sua base, né. Se você quer ficar com o jarvão, você tem a opção de destruir a sua base. Ela vai automaticamente se destruir, tropa. Ou seja, você não precisa ir lá na sua base, do outro lado do mapa, às vezes. Pra poder trocar a sua base, né. E lá destruir a sua base, no caso. Ela vai automaticamente se destruir, tá bom. Outra coisa que a gente também não sabe, galera. É a questão de dar liberação no mapa, tá. Tem como você se matar, tá, galera. Tem como você dar liberação. Assim como nos outros jogos por aí, tá. Não precisa você ficar se matando, pulando, morre, esse tipo de coisa pra morrer. Tá bom. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu.